O headset, que é praticamente idêntico ao do Fallen, o Fallen Morcego. Acontece que um tá custando 220 reais e o outro tá custando 400 reais. Quando eu digo praticamente idêntico, eu me refiro à estrutura do fone. O formato dele é o mesmo, parece o mesmo fone. O que muda são as cores e o desenho do lado. Eu já tive um Fallen Morcego e agora eu comprei esse Havit H2002D. A aparência é igual, mas e a qualidade? Uma coisa que me surpreendeu no Fallen Morcego foi a qualidade do microfone. Será que o Havit de 200 reais consegue alcançar isso? A gente vai ver ainda nesse vídeo. Quer trocar algumas skins do seu inventário que você já enjoou? Então você precisa do Skin Smoke. Lá você consegue trocar skins de maneira fácil e o site vai te dar até 5 dólares de bônus. Basta entrar pelo meu link na descrição, logar com a sua skin, clicar na sua foto de perfil, depois em reivindicar bônus e aí já dá pra pegar a bonificação com o cupom POLEX. Vários inscritos aqui do canal já usaram e aprovaram o Skin Smoke. Então não perde tempo. Irmão, se você não curte abrir caixa, o Insane.gg é o site perfeito pra você. Aqui você consegue ganhar skins de SGO com o sistema de upgrade. E utilizando o cupom POLEX, você ganha 100% de bônus se for a sua primeira vez jogando. Se não for a primeira, é só utilizar o cupom POLEX FPS pra ganhar 30% de bônus e esse dá pra usar quantas vezes quiser. O site é simples. Você escolhe o valor e se o gráfico não crachar abaixo dele, você multiplica o valor da sua skin. Eu, por exemplo, transformei essa cara numa ficha muito da hora. Bom, bora começar então. Primeiro eu vou dar um contexto porque isso é importante pra quem quiser saber minha opinião sobre os headsets. E aqui no canal, a saga de vídeo de fone já tá ficando gigantesca. Primeiro eu comprei um Fala em Morcego e eu fiquei super feliz com a qualidade do produto. E isso foi lá em 2020. Eu usei por bastante tempo até ele quebrar. Mas como eu já contei aqui no canal, não foi culpa do morcego. Aqui no quarto tem pouquíssimo espaço e a cadeira ficava roçando no fio do fone, o que acabou estragando ele. Assim que ele parou de funcionar, eu fui correndo no shopping e comprei um HyperX Cloud 2. Excelente fone, áudio maravilhoso. Mas ele quebrou também. Daí eu já não tava aguentando, mas eu falei, agora chega. Chega. Eu fui lá e comprei um Astro A50 de 2 mil reais. Um fone sem fio pra nunca mais ter problema com o fio de fone estragando. Mas o fone é uma merda. Cara, o áudio dele é maravilhoso. E essa mecânica dele ser sem fio é incrível quando funciona. Como eu já contei aqui no canal nesse vídeo aqui, tem dia que esse fone não carrega. Eu boto ele na base dele que carrega, que era pra carregar ele e não vai. E é simplesmente um defeito do fone, um bug. Porque no dia seguinte ele já tá carregando de novo. E agora tem outra mecânica super interessante desse fone aqui também, que você vai ficar impressionado. Ele é a fita dizendo que tá com pouca bateria, né? Daí eu vou lá, coloco pra carregar, mostra que tá carregando. Carrega ali até 80% e quando eu tiro ele da base de carregamento, mostra que ele tá com 3%. Ele não carregou. Tá, mas por que eu tô falando isso, né? O que que tem a ver? O que que tem a ver? É por causa dos problemas desse fone que eu decidi comprar esse daqui. O Havit. Porque quando acontecer o bug desse fone parar de carregar, eu já tenho um fone reserva e aí meu trabalho não para. A real é que eu peguei esse headset numa super promoção de 180 reais. E eu não ia gravar vídeo nenhum, soube. Mas assim que ele chegou e eu vi a estética dele, eu lembrei que há muito tempo eu já ouço essa parada do Morcego e do Havit terem muita semelhança. Eu pesquisei e não achei a razão disso. Eu não sei se a Falengir comprou o shape desse fone aqui, né? E só personalizou, fazendo algumas melhorias de repente, né? Eu não sei se a Havit e a Falengir compraram, de repente, da mesma fabricadora o mesmo shape. Não sei, eu não sei. Mas agora eu vou abrir esse fone pra testar ele e pra gente comparar os dois headsets. E a primeira comparação é a caixa, galera. Essa daqui é a caixa do Havit e essa daqui é a caixa do Falengir morcego. Dá pra ver que tem uma diferença gritante entre as caixas, né, mano? A caixa do Falengir morcego é muito mais bonita, muito mais bem cuidada, tá ligado? Dá pra ver que é um produto que a galera teve mais cuidado, né? Essa caixa aqui eu não tenho o que falar, mano. Por isso que eu guardo ela, inclusive, ela é muito bonita. Parabéns aí, a Falengir. A do Havit, além de ser menor, né, é muito mais simples, menos bonita e não parece ser de um material tão bom quanto a caixa do morcego. Mas, enfim, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Só mostrando aqui atrás da caixa. Aqui é a logo da Havit. E vamos abrir. Vamos embora, hein, velho. Ó, ele já vem nesse saquinho aqui. Ó, caixa não tem mistério não, pai. O pônei veio nesse saco aqui e é isso. Não tem mais nada dentro da caixa. Não tem... sei lá. Ó, tem esse cartão aqui e essa parada aqui também. O morcego, como vocês estão vendo agora, tinha toda uma estrutura. Ele é todo bonitinho, tá ligado? Um produto bem marpolido. Pelo menos a apresentação do produto, né? Porque eu ainda não mostrei o fone. Bom, vamos tirar aqui do saco. E olha só. Mano, o fone é igual, galera. É igual, mano. A aparência é igual, cara. Vocês estão vendo agora alguns takes mais próximos desse fone. E, mano, é o mesmo formato. Só muda, né, o desenho à cor. Agora, uma coisa muito importante aqui. Já dá pra ver uma diferença do morcego, hein? Que é o quê? A questão do cabo, mano. O morcego, ele te dá duas opções de cabo. Tem até a questão do 7.1 ali. E também te dá a opção de entrada P2. Aqui no Habit, a gente só vai ter a entrada P2. Ó, ele tem até um negocinho de controle de volume aqui. E também de mutar o microfone, né? Aqui as duas entradas P2. Dá pra você desconectar a entrada P2. É bom que se estragar é só você comprar outro desse negócio aqui. Mas a impressão que eu tenho é que o fio, ele é frágil, mano. Ele é frágil. Não tem aquela cobertura de um fio mais resistente, tá ligado? Não sei se vocês estão me entendendo. Agora, uma semelhança dele do morcego é que o microfone vem, ó, destacável aqui. Você tem que plugar ele aqui pro bicho funcionar, tá ligado? Então, dá pra você remover o microfone. Agora, finalmente, é o momento da gente testar esse headset aqui. Já pluguei ele aqui no meu computador, beleza? Já tá pronto pra uso. Primeiro, vamos testar o conforto, né? Ó, o fone, cara, ele abre... Não abre muito não, viu? Mas é o suficiente, mano. É o suficiente, tá ligado? Ele encaixa bem na cabeça. As almofadas, mano. Almofadas, né? Falei almofadas. Parece ser bem parecida, realmente, com o do morcego. O conforto é bem semelhante. Achei confortável, encaixou bem. Tá ligado? Ó, entendeu? E ele dá uma apertada maneira, assim. Não consigo ouvir nenhum som, tá ligado? Exterior. Diferente até do meu astro, mano. Que o astro, velho, eu consigo ouvir tudo ao redor. Ele não cancela quase nada de barulho do ambiente. Mas esse aqui, eu tô ouvindo pouquíssima coisa de fora. Agora, vamos testar o áudio desse fone aqui. Já tô com o vídeo aqui do Lucas aberto. Lucas Inutilismo 2021 em uma música. Não tem vídeo melhor pra testar. Vamos testar isso aqui. Mano, maneiro, maneiro, maneirinho, tá? Eu não vou mentir dizendo que eu lembro muito como era o áudio do morcego. Tem bastante tempo que eu, né, usei ele. Mas pra um fone de 200 reais, meu irmão, o Havit, surpreendeu. Surpreendeu mesmo. Muito bom o áudio, cara. Muito maneiro mesmo. Mas e no CSGO? Será que o áudio desse headset é bom? Acabei de entrar aqui no Mata Mata pra gente testar esse bagulho. E, ó, a trocação já tá... Mano, é um bot de verdade, viu? Olha o que o cara... Eu nunca vi isso na minha vida. Mas, ó, até agora, de primeira impressão, eu tô curtindo bastante o áudio, mano. De verdade mesmo. Nada, tipo, fora do comum também. Né, afinal, é um pone que tem um preço muito acessível. Mas eu tô curtindo bastante. Tá dando pra identificar certinho de onde os bonecos tão vindo. Tô dando tap pra caramba. Toma, toma. Agora, o áudio do morcego consegue ser superior, mano. Consegue ser superior. Eu não digo que é extremamente superior, não. Mas eu acho que é algo considerável, tá ligado? É consideravelmente superior. Eu sinto também que o som não é tão imersivo, tá ligado? Eu sei que é injusto essa comparação. Mas o áudio do Astra é muito superior nesse quesito. Parece que realmente você tá dentro do game. Aqui, os sons não são tão profundos. Não sei se vocês estão conseguindo, né, entender o que eu quero dizer. Dá pra localizar de onde o boneco tá vindo, né, os sons e tudo mais. Mas eu não sinto tanta precisão como eu sentia no HyperX Cloud 2, no morcego e também no asco. Agora, pra finalizar, vamos testar o microfone, cara. Eu sei que tem uma galera aí, mano, que de repente quer produzir conteúdo, quer fazer live, quer fazer vídeo. Os microfones de mesa que é o que eu tô usando agora são caríssimos. Então, vamos testar esse microfone, porque se for igual ao do morcego, mano, vai ser muito bravo. Vamos testar que eu consigo. Testando, testando, testando o áudio, alô. Bom, ainda não tô escutando, não sei como é que é. Vou fazer a reação agora, vou abrir aqui o arquivo e ver como é que é o áudio desse microfone e dar meu feedback. Vamos lá, vou clicar no arquivo aqui agora. Já tô com o meu microfone normal de mesa, beleza? Já retornei. E vou ouvir pela primeira vez como é o microfone do Havit. Testando, testando, testando o áudio, alô. Mano, esse áudio aqui, ele não tá horrível. Mas ele também não tá tão bom quanto o do morcego. Tipo assim, primeiro deu pra ver que ele deu umas estouradas assim, tá ligado? Do nada, às vezes ele ia altão, depois, né, abaixava. E se liga nisso aqui, mano, ele tem um chiado. Ó, fica ouvindo. Tá ouvindo o chiado dele? Isso é péssimo, pessoal, porque é o seguinte. Aqui no meu quarto, nesse exato momento, eu tô gravando com o ar-condicionado ligado. Não tem ventilador, não tem nenhum ruído. Então, esse chiado é do próprio microfone. Não é ele captando nenhum barulho externo, não, tá ligado? É um problema do microfone. Isso era uma coisa que o morcego não tinha, dá uma olhada aí no teste que eu fiz dois anos atrás com o microfone do morcego. Bom, rapaziada, já estamos aqui testando o microfone do headset. Tudo que vocês estão ouvindo agora, eu tô falando usando o microfone do próprio headset. Não tô usando o meu microfone de mesa, devo até deixar ele pra cá. O Habit, pelo preço que eu paguei, mano, R$180, me surpreendeu bastante. A estrutura dele, mano, parece ser muito boa, muito resistente. Igualzinho do morcego. O áudio dele pra um fone desse preço, eu também achei excelente. Sempre levando em consideração o preço aqui, tá? Mas o headset morcego é sim superior na questão do cabo, na questão do áudio, na questão do microfone. E também na questão da estética, né? Daquilo que eu falei da caixa, do cuidado. Só que talvez esse fone aqui, mano, por R$180 a conto, pode ser uma excelente opção pra quem tá procurando um fone só pra se divertir de vez em quando jogando, tá ligado? Quem não vai gravar vídeo. E basicamente é isso. Vai lembrar que eu não sou patrocinado por nenhuma das duas marcas. Eu só tô dando a minha opinião como consumidor aqui, tá ligado? Como um consumidor comum também. Eu não manjo muito de hardware, de fone. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do like aqui embaixo que me ajuda pra caramba de se inscrever no canal. Tamo no sonho dos 200 mil inscritos até o final do ano, então me ajuda nessa. Todo dia tem vídeo novo aqui nesse lugar maravilhoso, nesse canal incrível. Tamo junto, muito obrigado pela audiência e até a próxima.